Então galera, é mais uma relíquia, mais uma relíquiazinha aqui, que eu vou te mostrar essa casinha aqui galera. Eu já fiz um vídeo aqui, mas não mostrei por dentro, porque a porta estava fechada. Estava para vender, eu não sei se ainda está. Se você interessa e quiser consultar se está para vender, você dá uma ligada para o número aí, ó. Não sei o que é zap, então essa porta está fechada galera, eu fui abrir essa porta, minha camisa enganchou aqui, ó. Quase que eu tive um acidente. Olha galera, alguém jogando o chapisco aqui, parece que essa casa foi vendida, está meio escuro aqui galera, mas é uma casinha boa. Ela é estreitinha galera, ó, ela é estreitinha, mas dá para você fazer bons repartimentos, né. Ó. É uma relíquia, num lugarzinho desse, e não é barato não, viu. Que aqui é praticamente no centro de Riacho das Almas, né. Estado do Pernambuco, ó. Tudo no tijolinho. Bom galera, aqui é como se fosse uma cozinha, né. Ali dá para fazer sala, dá para fazer quarto, galera. Aqui ó. Fazer um vidinho pequeno dessa casa. E aqui galera, tem mais terreno aqui por fundo, aqui ó. Mas está fechada aqui, eu não vou abrir essa porta. Aí tem mais terreno aqui. Tem uma pia, estou vendo uma pia ali, ó. Eu não vou abrir aqui não. Não vou abrir. Aí tem mais terreno aqui por fundo. Por sinal parece que é terreno bom galera. Tá bom galera, gostaram? Gostaram desse vídeo? Dessa exploração? Se gostou, mete o dedo no botão vermelho. Se inscreve, compartilha. Nas tuas redes sociais. Para assim o canal prosperar. E continuar gravando para você, né. Vamos tirar uma foto. Aqui ó. Aqui é praticamente no centro de Riacho das Almas. Vamos tirar uma foto de capa. Até lá, um abraço. Espero nos encontrar em outro episódio deste canal Relíquia do Nordeste. Eu sou demais 쉽 do site. Iis sou pedacão. Eu sou desube nacional. E assim que eu sou desube nacional. Eu sou desube nacional.